Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Sonsantana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Minha Natura do ciclo 20 de 2021 da região Nordeste. Lembrando aí que essa revista é exclusiva para consultores Natura, tá? E o Natal continua na Natura, o Natal 5 estrelas, então vamos ficar por dentro aí de todas as promoções e lançamentos, tá? E ficar por dentro aí de todas as novidades. Tem o Natura Friday, né? Com várias promoções bacanas e prepare-se aí para lucrar muito no Natal. A data mais esperada do ano chegou. Olha só, vai ter evento aí de lançamento, que é o último evento, tá? E você participa de forma aí 100% digital. Olha só, aqui tem informações. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, tá? Para ficar por dentro aí de todas as novidades. E se você já é inscrito, capricha aí no super like, que é para me motivar a fazer novos vídeos aqui para vocês. Olha só, anote na agenda aí a data. Para saber a sua data aí, né? Porque depende aí de cada setor, fale aí com sua líder ou gerente de negócios, tá? Já aqui tem acumule pontos e conquiste produtos. Você pode conquistar mais de R$2.200 em produtos, dependendo aí do seu nível, tá? As construtoras de beleza, semente e bronze, pode acumular os pontos nos ciclos 20, que é esse agora, tá? E no próximo, 21. Já quem é prata, ouro e diamante, só acumula aí nesse ciclo 20. Então, se você quer adquirir presentes nesse ciclo, aproveite para ganhar aí, né? O sarrafo, que a gente conhece como sarrafo, né? Campanha aí na Tornatura, veja como aderir, o que você conquista. Olha só, aí de todos os neves, semente, bronze, prata e ouro. E aqui abaixo, o de diamante, tá? São mais de 60 opções de presentes Natura, para esse Natal. Facilita aí seus pedidos com especial presentes. Chegou aí, olha só, Natura Friday, com condições especiais, 60% de economia. É hora aí de divulgar e trabalhar aí bastante esse mês aí, tá? De promoções. E as imbatíveis, olha só, temos aí o semente, presente em Natura, todo dia cereja e avelã. Quanto mais você compra, mais economia tem. Olha só, o lucro é ilimitado, válido para todo ciclo. Você comprando duas unidades, tem 5% de economia adicional. Três unidades desse kit, você tem 7% adicional. E comprando quatro unidades, você tem aí 10% de economia adicional. Para quem é aí semente, olha só, na compra de quatro unidades, você paga por unidade, tá? R$61,13. Recebe amostras, tá? Já aqui, temos o presente Natura, caiaque pulso. Sucesso de vendas aí por menos de 80. Condição limitada, aplicada a uma unidade, tá? Esse kit aí, você paga R$79,90. Já aqui, temos o presente Natura Essencial UD. Esses presentes estão com economia adicional. Condição limitada e aplicada para até duas unidades. E você escolhe se quer aí o presente Natura Essencial UD masculino ou UD feminino. E você paga aí por unidade R$122,96. Já aqui, para bronze, olha só, o presente Cereja Avelã é ilimitado. Tem aí o adicional, tá? A porcentagem de economia adicional. E você paga aí R$53,49 na compra aí de quatro unidades e ganha amostras também, tá? Já aqui, o caiaque pulso. Condição limitada, aplicada a uma unidade. Você paga aí R$74,90. Já aqui, o Essencial UD. Limitada para até duas unidades também. E você escolhe aí se quer o masculino ou o feminino. E paga por unidade aí R$107,59. Para os prata, olha só quem é nível prata. Tem lucro ilimitado e economia adicional de até 10%. Comprando quatro unidades, você paga aí R$53,49, tá? Já aqui, o caiaque pulso. Condição ilimitada, aplicada a partir da segunda unidade. Válido aí para todo o ciclo. Você paga R$77,94. O Essencial UD, olha só. Condição ilimitada aí para os prata, aplicada a partir da segunda unidade. Você paga aí R$107,59 por unidade. Já aqui, quem é ouro, olha só. O presente cereja e avelã. Você paga R$51,96. Levando aí quatro unidades desse kit, né? Desse presente. Já o presente caiaque pulso. Tem condição ilimitada, com lucratividade potencializada, tá? Você lucra 40%. A partir da segunda unidade, paga aí R$71,94. Já o presente essencial UD, olha só. Também é ilimitado e aplicada a partir da segunda unidade. Você paga aí R$104,52. Já para os diamantes, olha só. Temos aí o cereja e avelã. Com economia adicional. E você paga aí R$49,67 na compra de quatro unidades. Já o presente caiaque pulso. Tá com lucratividade de até 45%. E é condição ilimitada. Só que é aplicada aí a partir da terceira unidade. Ou seja, você tem que comprar três unidades aí desse presente. Para pagar R$65,95. Já que o presente natura essencial UD, sucesso de vendas por menos de R$100,00. Condição ilimitada e aplicada aí a partir da segunda unidade. Você escolhe aí se quer masculino ou feminino. E paga aí R$99,90 no presente, tá? Cada presente aí R$99,90. Temos mais aí para vocês. São duas imbatíveis exclusivas que você tem que verificar aí no aplicativo consultoria ou no site de captação de pedidos. Aqui tem o Natal Natura. Tem facilidade de pagamento. Olha só. Cartão e no boleto, dependendo do nível. Qualquer pedido. Aí tem a partir de 80 pontos. Pode parcelar até duas vezes sem juros. E a partir de 150 pontos, olha só. Ou 5 itens de perfumaria. Parcelar e ficar três vezes sem juros no boleto. Material de apoio. Olha só. Para fazer a diferença aí na consultoria. Amostras, revistas e sacolas. Acessórios, olha só. Programa escolhas, né? A cada 80 pontos você ganha um ponto para ser resgatado aí. Para você resgatar o amostra ou revista, tá? No seu pedido. Já aqui temos consultoria de beleza reconhecida. O programa Destaques 2021. Natura Educação. Você pode estar aí realizando o seu sonho, né? E ter um curso superior ou pós-graduação. Dê um gás aí na sua consultoria de beleza. Olha só as vantagens, as imbatíveis, né? De cada nível. Um Instagram, olha só. Exclusivo para você. É o Natura Consultoria BR. Que tem vários conteúdos exclusivos e ferramentas bem bacanas que você pode arrasar aí nas redes sociais. Turbine suas vendas de Natal. O Natal está aí cada vez mais perto, né? Pronta para a ação. Olha só. O ciclo 20 está demais. Então vamos aproveitar. Amplir aí sua consultoria. Suas vendas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.